Música Já estamos de volta, que lindos né gente? Aqui como tem mulher e homem bonito em Cruzeiro do Oeste, hein? Tô precisando fazer uns passeinhos lá pro Cruzeiro do Oeste Vamos final de semana pro Cruzeiro do Oeste, gente? Bom demais, né? Beijo pra todo mundo aí de Cruzeiro do Oeste, viu? Parabéns por essas belezas, que coisa linda Mas eu já vou começar falando, gente, do quadro Minha Profissão Você quer mostrar a sua profissão aqui no programa Marta Costa? Muito bacana esse quadro e tem muita gente que tem profissões bacanas, legais Quer mostrar? É só se inscrever no 3621 3826 Ou através da fanpage na aba participar do programa Quero mostrar a sua profissão aqui no programa Marta Costa, certo? Tô aguardando Vamos receber o Luiz Fernando, já é um convidado semanal Toda semana ele tá aqui pra falar das curiosidades dos famosos Luiz Fernando Olá, Marta Tudo bem? Boa noite, tudo certinho Tudo certinho Saudades, né? A gente ficou sem se encontrar uma semana Uma semana, né? Parece que não passava essa semana Meu Deus Ai, que bonitinho, gente! Como é que você passou? Tudo bem? Vou aumentar o salário dele, tá, gente? Ai, não precisa Tudo tranquilo, senta aí Tudo certo, Marta Você sabe que você vem porque você é antenado E sabe tudo da vida dos famosos aí, né? Sim, com certeza Ele faz questão de dizer que não é fofoca Não, não é fofoca, gente É curiosidade Vou deixar sempre muito bem claro que a gente vem aqui e só fala um pouquinho de curiosidade E ele tem um medo desse negócio de, né? De fofoca, né? Você não gosta de... Ai, não, uai Porque fofoca parece uma coisa que é meio negativa, né? É verdade Uma coisa que parece... O programa tá tão bonito, né, Marta? Tá lindo Desculpa eu te interromper um pouquinho A gente fica até meio assustada, assim, quando a gente vê pessoas tão bonitas assim, né? É tão gostoso de ver, né? Eu adoro ver gente bonita De tão perto, né? É tão... Deixa o programa mais bonito também Já fica lindo com você, né? Ai, Luiz, gente, hein? Não, Marta, para, olha Olha, olha Meu amigo, quem são os... Não O que é a curiosidade de hoje mesmo? Hoje são os famosos que tem... Famosos que são donos de empresas ou marcas De outras empresas É, é isso mesmo Gente, mas além disso... Porque tem aqueles famosos Porque, tipo assim, que eles não ficam só nessa vida de ator, de atriz Eles têm coisas aleatórias na vida Claro, eu também Eu tenho uma indústria que, assim, eu não sou só famosa na TV e no rádio Eu também tenho meus trabalhos paralelos Com certeza Eu tenho uma indústria de limpar a casa Depois, quando eu saio daqui Tem toda uma família para cuidar, né? Com certeza É o trabalho de uma mãe, de uma dona de casa, não é verdade? Muito bom E quem que é a primeira ou o primeiro famoso que tem uma vida paralela, uma profissão paralela A de artista? A gente pode falar e começar com a modelo, a ex-modelo, a gente pode falar A Gisele Bündchen, né? Aquela mulher linda, maravilhosa, rica, né? Rica e magra Vamos ressaltar Rica, magra, magérrima Nem parece que tem a idade que tem Já faz sucesso faz muito e muitos anos Separou Então, né? Esse já foi assunto Separou Esse já foi assunto de uma... Porque tinha uma babá na história também Então, né? Eu fiquei sabendo disso Ninguém mais quer arrumar babá lá naquele fato Ninguém mais quer E quando é babá assim, a pessoa já fica até meio assim Já quer pegar aquela mais senhorinha Lá do Calypso não teve nenhuma babá no pedaço, não, né? Que eu saiba, não E parece que ele aceitou, né? Parece que ele confirmou que ele realmente tinha traído a Joelma na semana Ah, vazou um áudio, né? Um áudio, exato E ela agora tá na lei Maria da Penha Ele não pode mais chegar perto dela Tá um bafafá, né? Ai, que barraco, né? E a gente tava falando que tava convivendo bem, né? Exatamente Parece que nessas duas últimas semanas Que vai ficar, inclusive, inviável a banda prosseguir, né? Exato Por conta disso É porque teve uma preliminar que precisa manter uma distância dos dois, né? Daí não sei como é que vai ficar certinho Mas voltando a falar da Gisele Voltando, Gisele, me cheguei Cadê a Gisele? Cadê a Gisele? A Gisele, a gente sabe que ela é magérima Ela tem coisas aleatórias O que que ela faz? Como todo mundo sabe Ela tem linhas de produtos Como lingeries, como roupas, né? E tudo mais Ah, é? Aham, isso mesmo Você acredita? Eu pensei que era outra coisa que ela fazia Então ela tem... Mas tem com o nome dela, não? Com o nome dela Ah, com o nome dela Gisele e Binti Sandalinhas e tudo mais Aham, você acredita? Tem até uma linha aí na C&A e tudo mais Que é o maior sucesso As pessoas compram porque justamente levam o nome da Gisele e Binti Porque as pessoas compram Nossa, é a roupa da Gisele e Binti A gente nem sabe se a gente... Você gosta de coisas assim que... Você gosta de coisas que tem nome de artista? Marca de bolsa, de calça? Então, Marta É sempre muito bom por causa que, tipo assim Pode ter certeza que as coisas Elas vendem mais, né? Quando elas levam o nome de famoses e tudo mais Elas com certeza vão vender mais A questão é Será que ela realmente usa aquelas roupas que ela vende lá? E tudo mais Aquelas sandalinhas e tudo mais Será que ela realmente... Eu duvido muito, né? Mas... Tá, tá Então a primeira é a Gisele e Binti Que tem linhas, então Tem linha de roupa, de calçado, de lingerie Isso Ela já é rica no trabalho dela, de modelo dela Tem essas coisas aleatórias e tudo mais Pra afirmar o nome dela, né? Por mais que ela não esteja nas passarelas nos últimos dias A gente percebeu que ela já se aposentou faz alguns tempos, né? Alguns meses Mas ela quer deixar o nome dela sempre presente Nessas marcas que são vendidas aí em todo o Brasil Quem mais? Temos também essa aposta que você deve ter na sua casa Porque eu tenho, minha mãe na realidade tem Que é aquelas tapoerzinhas do Edu Guedes Ah, eu tenho Não tem? Mas a tapoer é dele? É porque leva o nome dele Ah, mas ele não é o dono da tapoer Não, não, não Ele ganha, né? Por usarem o nome dele e tudo mais E sempre quando ele vai fazer algum merchan Ou até mesmo na TV Ele veio no Arama, inclusive Veio Num evento promovido pela tapoer Isso, isso mesmo Ele veio aqui E a gente sabe que, tipo assim É o maior sucesso As donas de casa adoram, né? E todo mundo quer Olha lá, ele é lindo, né, gente? Quando vai procurar lá na revistinha da tapoer Querem o Edu Guedes Exatamente Por causa do nome dele e tudo mais E as mulheres adoram, né? Tipo assim Falou de Edu Guedes, as mulheres querem e tudo mais É verdade E essa é uma coisa aleatória, né? Ele trabalha na TV, a gente sabe, né? Ele não tá mais na Record Ele mudou Parece que ele tá na rede de TV Fazendo a mesma coisa Fazendo pratos e tudo mais Aquelas delícias que a gente sempre costuma Acostumava ver Mas agora Tem esse lado dele da tapoer Que toda dona de casa tem Aposto, né? E toda dona de casa adora Você com certeza tem, né, Marta? E essa é uma marca tão famosa Que tudo quanto é plástico A gente fala que é tapoer Exato Qualquer coisinha É aquela coisinha Aquele recipiente A gente fala que é tapoer É, exatamente Tudo tapoer Gisele Binsch Edu Guedes O próximo É a Angélica A Angélica A Angélica Sabe o que ela tem? Ela é da área digital Ela trabalha com site Você acredita? O site é o baby.com.br É um site onde tem coisas só pra criança Só de acessórios Só de roupinha Nunca imaginaria Você acredita nisso? Ela que já foi Que já trabalhou muito como cantora E tudo mais Foi de táxi pra muito lugar Atriz, né? Foi de táxi pra tudo quanto é lugar Pra tudo quanto é lugar Já viajou muito Já teve bonequinha dela Com aquela manchinha na perna Muito Foi o maior sucesso Nossa, nunca imaginaria E agora ela Como o trabalho aleatório dela É esse site, né? Ficar coordenando e tudo mais Só coisinha pra criança Coisas pras mães e tudo mais É diferente, né? É diferente Quando que a gente vai imaginar Que uma... A Angélica vai mexer com essas coisas De internet, essas coisas, né? Exato A gente sabe que ela é uma mãezona aí, né? Mãe de três filhos Ela é uma família linda, né? E é uma coisa aleatória, né? Além da vida profissional dela, né? É essa daí Muito bem Do site Gisele, Edu, Angélica, quem mais? A Ivete Sangalo A Ivete Sangalo A Ivete Sangalo tem aquele negócio lá Tem até um nome diferente É uma produtora De eventos, de shows e tudo mais Como chama? Caco de telha Isso mesmo Isso mesmo Ela tem... Ela não é tão aleatório Digamos assim É no rumo dela, né? Porque é dentro do ramo dela mesmo, né? Do ramo dela Ela já tá por dentro ali Ela agencia Faz... Porque como ela é uma pessoa de muito renome As pessoas vão atrás dela, né? Levam os CDzinhos dela Os CDzinhos de demos Com algumas músicas Pra que ela possa escutar E ela, assim Ela... As músicas que ela... O pessoal que ela gosta Ela acaba gerenciando e tudo mais Aí vira aquela coisa louca e tudo mais Ela justamente já criou Essa empresa de shows Mas deixa eu te falar Nessa lista aí Deve ter muita gente, né? Com certeza A gente só separou uns cincozinhos assim Os mais de renomes Porque senão não dá tempo Não dá Eu falei até pra Silvinho Porque eram coisas assim Era uma lista completamente Enorme E a gente teve que dar uma resumidinha Uma enxugadinha ali Porque senão não dava Porque ia ficar que nem aquela Nossa primeira vez Que a gente se encontrou Era uma lista tão grande Que a gente chegou no final E teve que ficar correndo A gente gosta de falar Ele é bom de papo Eu também sou Com certeza Os assuntos são bons É porque eu acho que a Silvinha Achou que a gente não ia se dar tão bem Assim que a gente não ia conversar Tanto que a gente só ia chegar aqui E apresentar Mas a gente conversa Esse é o problema É que o assunto puxa o outro, né? Você viu? É que o assunto puxa o outro A gente tava conversando Daí a gente já foi pra Calypso Você falou que tinha cinco? Eram cinco Já foram quatro Já foram quatro Qual que é a última que você tem? Será? O que será que temos pra hoje? Eu não sei Porque eu andei lendo um negocinho Até a Giovanna Antonella Tá nessa lista aí, sabia? Exato Mas é ela quinta, não? Não, é a Juliana Paz Porque eu gostei de ser para ela Por causa que é uma coisa Completamente diferente A gente sabe que ela é uma Excelente atriz e tudo mais Mas sabe qual que é o trabalho? Ai, pelo amor de Deus Eu sei O que que é, Marta? Eu sei Você estudou, né? Você estudou antes de vir pra cá Eu sei o que a Juliana Paz tem O quê? Uma rede de salão de beleza Exato, isso mesmo Ela é assim comigo, amigo Ai, você vai lá, né, Marta? Ela fala, vem fazer a unha aqui no meu salão Vem, vem aqui Vem conversar um pouquinho Prozear um pouquinho Olha que engraçado Desde quando você imagina Que uma atriz É dona de um salão de beleza É dona de um salão de beleza Por que será, Marta? Que escolhe esse? Será que era uma vontade Reprimida de ser cabeleireira Mas daí puxou pro lado artístico O que será que levou, né? O ramo, como se diz É um ramo que prospera muito Tá sempre em expansão Sempre em expansão Você pode ver Você não passa num salão de beleza Você vai num sábado Você liga assim Ai, eu quero fazer uma escova Não tem horário E você pode ir ligando Pro centro, a cidade Dos bairros Não tem horário Não tem horário É sempre assim A mulherada gosta de se cuidar Não só as mulheres hoje em dia Todo mundo hoje em dia, né? Mas os homens principalmente Também nos últimos dias E é uma coisa que surpreende, né? Conforme você vai acompanhando Exatamente A rotina e tudo mais Da Juliana Paz Que você vê que não tem absolutamente Nada a ver com esse ramo Você se surpreende Juntamente com as irmãs dela, né? Que ela tem Isso mesmo Aliás, eu acho que ela fez mais Pra trabalhar Pra as irmãs trabalhar, né? Exato, né? Pra as irmãs trabalhar Ou talvez, quem sabe Se daqui pra frente Conforme A gente sabe A gente poderia até usar Como assunto de um próximo De atrizes que Largaram esse ramo da televisão Né? Que tipo assim Pararam com isso E seguiram outros caminhos E seguiram outros caminhos, né? Que tem várias atrizes aí Por exemplo, a Ana Paula Arósio Por exemplo Ela simplesmente largou A vida de atriz dela Foi viver no campo E tudo mais Olha que bacana Talvez possa ser isso Pra ter uma Algum futuro Tá, eu acho isso aí Muito legal Mas sabe que eu queria Um próximo assunto? Meu Deus O que você quer? Ah, eu queria o salário delas E quem não quer, né, Marta? Ah, eu quero o salário Eu quero saber Quanto elas ganham Será que dá Um tema bacana, né? De curiosidade Dos famosos Eu acho isso bem interessante Vai dar um pouquinho De tristeza, né? Que a gente vai pegar E falar Meu Deus Uma pessoa ganha tanto assim E as outras nada Pra trabalhar Pra trabalhar apenas no dia Você ganha bastante? Ah, Marta Eu fico muito feliz Eu tô achando que o salário é pouco Porque a gente mal começou a falar E já tô mandando parar Ai, gente Mas já? Já Já, filho Hoje foi muito Fui assim, né? Tô revoltada com esse negócio Ah, Marta Mas foi gostoso A gente poder se rever, né? Fazia muito Fazia uma semana Semana que vem Semana que vem Dois blocos pra gente Dois blocos Ah, dá pra conversar um pouquinho, né? Dá pra dar um momentinho de prosa Assim, bem Já? É uma despedida, é isso? Agora é um gordo e uma magra É? É uma despedida? Então, Marta Ah, então tá Mas vamos pensar Semana que vem Dois blocos com ele, hein? Dois blocos Dois blocos com ele E vamos pensar Quem sabe a gente já não traz Essa questão do salário Do salário Vamos fazer o salário? Beleza, então Tá bom Assim Faz assim, dedinho Assim? É, tchau É, tchau Já eu volto Tchau